Como tomar uma água milagrosa? Depois que eu descobri isso, eu sou o tomo dessa água. E quanta coisa acontece comigo que eu tenho certeza que o sacramental que tá aqui me ajuda muito. Olá, meu nome é Amanda Butchewitz, eu faço parte do projeto Família Virtuosa junto com meu esposo. Quero muito que você acompanhe sempre nós, nós estamos aqui sempre trazendo conteúdos pra vocês e todos os dias. De segunda a sexta, rezando ao vivo junto com você. Tu já se inscreve no canal. Bom, você já sabe da história da medalha milagrosa provavelmente. Medalha milagrosa, Nossa Senhora aparece em 1830, se eu não me engano em 1830, a Catarina de Labourri na França e pede para ela cunhar a medalha. Quem portá-la, Nossa Senhora deixa bem claro que dê no seu pescoço, mas tem gente que porta tanto, bota na bolsa, bota na pulseira. Mas Nossa Senhora deixa claro que é no pescoço para ser utilizado. Que alcançaria grandes graças desde aquela época pra cá. Muitas pessoas na época de Catarina de Labourri foram curadas da cólera através desse sacramental. Só que com o passar do tempo, os fiéis, no século passado, eles fizeram uma tradição muito linda, que é colocar a medalha dentro da água. Fazer uma oração específica e através dessa água, eles davam aos enfermos, aos doentes e muitas e muitas e muitas pessoas eram curadas. E é essa a água que eu quero te falar no dia de hoje. Eu vou contar a minha experiência por primeiro. Faz menos de duas semanas que eu perdi o meu bebê e antes de passar por toda essa situação, até antes de engravidar, eu tinha ido no retiro do silêncio. E lá a irmã Zélia, ela que faz a direção do retiro, ela disse pra nós sobre o poder e a tradição antiga. Não se sabe da onde que surgiu essa tradição. Se conhece que aqui no Brasil, em Minas Gerais, existe um padre chamado Antônio Pinto, onde ele está em processo de beatificação. Veja você, muitos milagres, muitas coisas ocorreram com esse padre. E ele propagava essa devoção. A devoção em colocar a medalha, seja você num copo de água, seja você como eu faço na minha garrafinha, boto aqui dentro. Como é que se faz? Coloca, reza três avemarias e três vezes a ejaculatória. Ó, Maria concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. É a ejaculatória que está na medalha, né? Três vezes falado isso. Feito isso, você pode ir bebendo água aos poucos. A irmã Zélia passou isso pra gente no retiro do silêncio. E quando eu saí do retiro, uma das coisas que aconteceu dentro do retiro foi que a irmã Zélia, ela rezou por mim e ela falou que eu ia ficar grávida logo depois do retiro. Ela falou isso pra mim e eu fiquei grávida. E lá dentro do retiro, ela falou sobre essa água milagrosa que nós precisávamos fazer. Quando eu mandei mensagem pra ela dizendo tudo, o transtorno todo que estava acontecendo comigo, ela falou, Amanda, bebe água com a medalha milagrosa. E assim eu fiz. E eu não sei explicar pra vocês o que eu sinto, assim, em saber que eu bebo água milagrosa. Eu bebo água com a medalha milagrosa. É algo muito especial que eu quero que você vivencie. Vamos continuar essa tradição linda. Muitas pessoas testemunham grandes graças. É simples. Você não tem medalha milagrosa? Não tem problema nenhum. Olha o que eu consegui pra vocês. Existem mais de 70 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro da Divino Amor. As primeiras 20 pessoas que irem até a loja vão ganhar de presente a medalha milagrosa. Então não perde essa oportunidade se você tem uma loja aí em... Eu ia falar na minha cidade. Se você tem uma loja aí na sua cidade, então corre lá pra ser o primeiro a pegar. E não perca essa oportunidade. Medalha milagrosa. Você concorda junto comigo a continuar propagando isso? Então que você possa ser um divulgador. Pega o link agora e manda pra pessoa. E aí? Vamos começar a tomar água da medalha milagrosa? E também testemunhar que Nossa Senhora é a nossa poderosa mediadeira do céu. E que através dela, grandes graças acontecerão em nossa vida. Você toma posse? E aí?